Um conjunto de medidas para combater a corrupção foi anunciado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Entre as propostas estão as que tornam crime a prática de Caixa 2 e a lavagem de dinheiro. Já passa a valer a partir de amanhã a regulamentação da lei anticorrupção, que pune empresas que cometem atos ilícitos contra a administração pública. Essa legislação não visa apenas a repressão a desvios, mas ela incentiva também o setor privado a adotar medidas de transparência, medidas de integridade e medidas de prevenção. O decreto que regulamenta a lei foi assinado pela presidenta Dilma Rousseff durante o anúncio das medidas, que também inclui o projeto de lei que torna crime o Caixa 2 em campanha eleitoral, que pode resultar em pena de 3 a 6 anos de prisão. A proposta de criminalização da lavagem de dinheiro em campanhas políticas sujeita a pena de 3 a 10 anos de prisão. O projeto de lei que exige ficha limpa para todos os servidores federais do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Também foi anunciada a criação de grupo de trabalho coordenado pelo Ministério da Justiça para avaliar propostas de combate à corrupção. O grupo vai contar com representantes do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União e Ordem dos Advogados do Brasil. E o anúncio contou ainda com a proposta de emenda à Constituição que torna possível o confisco e a devolução de bens obtidos de maneira ilícita. Entre as medidas anunciadas está o pedido de urgência na tramitação do projeto de lei que prevê a alienação antecipada de bens apreendidos. Segundo a proposta, os bens devem ser vendidos em leilão e o dinheiro depositado em juízo. A ideia é preservar o valor dos bens apreendidos. Outro pedido de urgência foi feito para o projeto de lei que torna crime o enriquecimento ilícito de servidores públicos. Segundo a proposta, quem fizer fortuna sem conseguir provar a origem dos recursos está sujeito a pena de 3 a 8 anos de prisão. Um texto denso, que garante todos os princípios e não inverte em momento algum a possibilidade de uma pessoa se defender daquilo que é acusado, mas que age com rigor, que confisca bens daqueles que enriqueceram às custas do povo praticando atos ilícitos e não conseguem demonstrar como enriquecer. O Estado tem o direito de recuperar os bens que foram desviados e enriqueceram pessoas com dinheiro público. O Estado tem o direito de colocar a serviço do povo a riqueza que dele foi desviada. E nós não podemos esperar mais para combater esta realidade. Todos os brasileiros, todos os brasileiros de bem, todos os brasileiros de boa fé, mesmo aqueles que não votaram em mim, sabem que a corrupção no Brasil não foi inventada recentemente. Sabem que o que diferencia um país do outro e um governo do outro é o fato que em alguns países e alguns governos criam condições para que a corrupção seja prevenida, seja investigada e seja punida. Outros não fazem isso, alguns silenciam. Nós agimos. O Brasil de hoje combate a corrupção. As notícias sobre casos de corrupção aumentam, mas justamente elas aumentam porque eles não são mais varridos para baixo do tapete. Mais detalhes sobre as medidas anticorrupção anunciadas hoje estão na nossa página no Facebook.